Olá pessoal, finalmente chegamos à nossa sexta videoaula da semana do eletricista residencial e iniciante. Para você que acabou de chegar no meu canal e não sabe do que se trata, nesta semana eu estou fazendo um evento voltado para todos que querem aprender ou aprimorar os seus conhecimentos na prática em instalações elétricas, ok? Na verdade isso daqui não é um curso, são apenas dicas e técnicas que eu estou compartilhando gratuitamente baseado na minha experiência de 20 anos trabalhando com instalações elétricas aqui em São Paulo. Agora, se você já percebeu que precisa reciclar e aprimorar os seus conhecimentos ou já percebeu que poderia estar ganhando muito dinheiro na sua região como eletricista profissional, eu tenho um curso completo e perfeito para você. onde eu peguei toda a minha experiência, tanto conhecimento técnico quanto experiência de campo e compartilhei em 50 videoaulas que estão em uma plataforma online. É um curso completo com direito a certificado grupo de WhatsApp e um ano na plataforma. Você pode assistir as videoaulas quantas vezes quiser e vai poder ter também uma interação direta comigo através do grupo de WhatsApp sempre que você estiver com alguma encrenca em alguma obra de elétrica, tudo bem? Dito isso, bora para o quadro fazer a diferença. E no vídeo de hoje, galera, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, macetes e técnicas para passar conduíte em uma laje. Eu sei que muitos vão dizer assim, ué, Luciano, mas não é só pegar o conduíte e interligar do quadro até a caixinha? Não, não é só pegar o conduíte e interligar uma caixinha e a outra. Não, não é tão simples assim. Pelo menos até no dia em que encheu a laje e você distribuiu o conduíte, da forma que você acha que é tão simples, e o cliente chegar para você e falar assim, olha, não te falei, mas neste banheiro aqui eu vou ter um aído com um aquecedor, vamos ter um chuveiro, vamos ter um aquecedor embaixo do lavabo e eu também quero uma tomada 220 para um secador potente que a minha esposa tem. Ou seja, só para este banheiro aqui vai vir quatro circuitos. Então se você não planejou o conduíte corretamente, você pode ter sérios problemas na passagem da fiação. Até porque a norma diz que apenas 60% do conduíte do eletroduto deve ser ocupado. Beleza? Então como você pode ver, não é tão simples assim. Não é só conectar uma caixinha à outra. O eletricista profissional, ele conversa com o cliente. Mesmo que o cliente, digamos que não seja, digamos que você não foi contratado para executar essa obra do início ao fim pelo proprietário, digamos que foi um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro, enfim, algum atravessador, mas você precisa coletar informações para tomar decisões. E essa é uma das principais. Conversar com o cliente, perguntar para ele, por exemplo, observe que aqui nós temos o dormitório de casal, certo? Poderia ser aqui no fundo. Há casos que o casal prefere o dormitório do fundo. Mas você precisa chegar para o cliente ou quem saiba da informação e perguntar, olha, quais os equipamentos que vão ser instalados neste dormitório? Vai ter ar-condicionado? Onde que vai ficar a cabeceira da cama? Em alguns casos você vai ter a seguinte resposta. Ah, a gente não decidiu ainda. Mas você como um bom profissional deve orientar o cliente e falar para ele, não, é importante que vocês decidam, pelo menos antes de começar a cortar a parede para distribuir as tomadas. Por quê? Vamos aqui no quadro que eu vou fazer uma explicação melhor para vocês. Então, nesse caso, se não houver um projeto de um arquiteto, um engenheiro eletricista, você for o cara que vai passar as tubulações, fiação, vai decidir em comum acordo com o cliente a localização dos pontos de força, de luz, de tomada, então você explica para ele, fala assim, não, patrão, se você falar para mim em qual das paredes você pretende pôr a cama, vai facilitar por quê? Porque eu posso, por exemplo, se for ter forro rebaixado, eu posso deixar um ponto de luz no teto, um pendente, de repente a pessoa quer ler à noite, tem a possibilidade de ligar só este lado aqui, não tem que incomodar a patroa, entendeu? É importante também porque, sabendo você o layout do quarto, você pode, inclusive, estar colocando um ponto de tomada e interruptor do lado da cama, na verdade, que seria um intermediário, né? Teríamos o A, o B e o C, que acenderia e apagaria a mesma luminária, poderia ficar uma luminária aqui no centro, né? Do ambiente, ou muitos nem preferem, né? Em muitos casos, hoje em dia, já no centro do ambiente, fica tudo liso quando tem pôr rebaixado, geralmente eles colocam a fita de LED em volta aqui, ó, e apenas dois pendentes, assim, ó, na cabeceira da cama. Então, se você explicar isso para o cliente, né? Com certeza você, o cliente, vai tomar uma decisão, não, tudo bem, vou ver direitinho com a minha esposa, e coisa e tal, vou pensar e te passo essa orientação, vou ver com arquiteto, com marceneiro, enfim. Isso daí, isso é ser profissional, tá? Não simplesmente sair conectando o conduíte de caixinha a caixinha, como se estivesse fazendo para você. Não, você está fazendo para o cliente, o cliente é leigo, né? E ele, e todo leigo, procura um profissional justamente por ser profissional, tá? E é isso que, é claro, que às vezes tudo isso acontece, essa interação sua com o cliente, às vezes nem há reconhecimento, nem há, assim, um agradecimento, coisa dessa natureza. Ele entende isso como uma coisa mais natural do mundo, tá? E de fato é. Um profissional deve passar isso para o cliente, caso, como eu já falei, a caso que a gente vai fazer uma instalação elétrica, uma iluminação, já tem todo o layout, a pessoa contratou um arquiteto, então não se preocupe com esses detalhes, você só executa, tá? Você só executa o projeto que você recebeu, você não tem que se preocupar com isso. Mas em 90% dos casos, não tem esse profissional para cuidar dessa parte de iluminação, para tomar esses cuidados, isso aqui fica a cargo do eletricista da obra, tá? E o eletricista profissional, o eletricista dedicado, o eletricista que realmente faz parceria com o seu cliente, isso daqui é o mínimo que ele deve fazer, orientar o cliente, mostrar para ele as vantagens, porque muitas das vezes, às vezes até o cliente, com medo de acrescentar o valor do orçamento, coisas desse natureza, não, não, pode fazer o básico, deixa só duas tomadas em qualquer lugar, não, não é assim, não se deixa tomada no meio da parede, tomada em qualquer ambiente, tomada tem que ficar em ponto localizado, não se deixa tomada aqui, digamos que aqui tivesse uma janela, assim, ó, tá? Qual é o objetivo de você deixar uma tomada aqui, ó, no meio da parede, no meio da janela, vai servir do que essa tomada? Entendeu? Ah, e nessa outra parede aqui? Provavelmente que ficaria o guarda-roupa, ou talvez nessa parede aqui, tá? Então, assim, as normas existem, a NBR fala que deve ter uma tomada a cada tantos metros, só que ela não diz que tem que ser uma distribuição simétrica, ou se isso foi entendido, ou se é isso que ela quer dizer, eu discordo plenamente, tá? Eu não vou pegar um cômodo como este, multiplicar aqui as quatro paredes, dividir por tantos metros uma tomada, e aonde cair, cair, não é assim que funciona, na prática não é, tá? A NBR, ela fala, ah, tá? Um ambiente de tantos metros quadrados, a cada X metros linear, tem que ter uma tomada, então quer dizer, você, digamos, você sai daqui do canto, ah, é a cada cinco metros, sei lá, três metros, aí mede três metros, põe uma tomada, caiu onde cair, mede mais três metros, põe outra tomada, caiu onde cair, mede mais três metros, coloca uma tomada atrás da cabeceira da cama, pô, isso é ridículo, entendeu? Então a gente, a gente tem que saber o que é a norma, e o que é a prática do dia a dia, sem burlar a norma, tá? Porque tem muita gente bitolado, não, tem que, a construtora, por exemplo, frequentemente eu pego apartamento recém entregue pela construtora, que tem um ambiente como este daqui, tem quatro tomadas, um aqui, um aqui, um aqui, e outro aqui, geralmente aqui abaixo, embaixo do interruptor na entrada, primeira coisa que o cliente faz quando recebe a chave, é contratar um pedreiro, né, vai fazer forro, colocar piso, né, vai personalizar o imóvel, o apartamento, a primeira coisa que ele faz é pegar essas tomadas e deslocar ela pra cá, deslocar pra cá, entendeu? Porque obviamente quando a marcenaria chegar e colocar um guarda-roupa aqui, ó, cadê a tomada que tava aqui? Sumiu, e a que tava aqui? Tá atrás da cama, vai servir do que? Vai colocar uma extensão? Um fio? Aparecendo aqui? Coisa mais ridícula? E essa tomada embaixo da janela? O que que se vai colocar aqui embaixo da janela? Digamos que a cama tá aqui, ó, imagina só, vou fazer a projeção da cama aqui, ó, considere que isso daqui é a área que a cama vai ocupar, tá certo? Qual é a serventia dessa tomada aqui? Que tipo de equipamento, um abajur, o que que ele poderia colocar aqui? A pessoa levanta à noite e sai tropeçando, não faz sentido. E aqui nessa parede então? Qual o objetivo de ter uma tomada aqui nessa parede, frente à cama, né? Enfim, então a gente encontra esses absurdos por aí, nas construções que as construtoras empregam, e outra, se você for reclamar com eles, ele vai jogar a norma na sua cara, e vai te provar por A mais B que eles estão certos. E estão. Vocês vão falar assim, faça, observe o que diz a norma aqui, ela fala que tem que ter uma tomada a cada X meta, meça e confira para ver se não está exatamente. Está, não está errado. mas faz sentido? Tem lógica com a realidade? Não faz sentido nenhum. Entendeu? Então é esse tipo de experiência que eu tento passar para os meus alunos, que eu tento passar aqui no meu canal no YouTube, não ensinando a fazer e tal, porque tem muita gente que preza mais por aprender o passo a passo, de puxar a fiação, como instalar o interruptor, não sei o que lá. Mas não, essas dicas aqui, são algo que, modéstia à parte, vocês não aprendem em curso profissionalizante nenhum, presencial e nem online, com exceção do meu, claro, porque eu faço questão de compartilhar a minha experiência, eu não escondo nada dos alunos. Beleza? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Ainda teremos dois vídeos neste segmento, tá bom? Que vai até domingo, a semana do eletricista iniciante, beleza? E outra, só para reforçar, quer reciclar os seus conhecimentos? Ficou desempregado, não conseguiu mais se encaixar no seu ramo de atividade, você quer uma profissão que se aprende rápido, e o investimento é baixíssimo, com 200, 300 reais, você compra a ferramenta que dá para fazer a fiação de um prédio de 20 andares, com 300 reais de ferramenta, entendeu? www.eletricista-instalador.net Tudo bem? Amanhã teremos mais vídeo nesta mesma hora, neste mesmo canal. Falou, abraço!